Bom dia galera de Londrina e região. Você que tem seu carro, que roda todos os dias, que trabalha com seu carro, que vai viajar de férias, não deixe de trazer aqui em Londrina, em uma das nossas lojas. Temos duas lojas aqui em Londrina. Essa aqui na Avenida JK 1021, anota aí, Avenida JK 1021, quase em frente a Sanepar. Aqui o nosso WhatsApp é 99942 1333 ou telefone fixo 3326 1333. A gente tem bandeira Porto Seguro, mas a gente atende clientes de outras bandeiras, sem seguro. Aqui a oficina é uma multimarca que atende os clientes e resolve, traz solução. Um dos diferenciais que nós temos é porque nós estamos há muitos anos no mercado, temos além da nossa qualidade e doneidade e fazer as coisas certas. Graças a Deus nunca precisamos tirar nada de ninguém, nem inventar a roda. A gente sempre faz o orçamento correto, a revisão, orientamos a prevenção. Trabalhamos com carros mais antigos, como essa caravan aqui, que está aqui mexendo no freio e também carros mais novos, como essa decrosa aqui, que estamos resolvendo um problema do marcador de combustível. Então você vê, é multimarca porque nós temos aqui o HB20, tem um Corolla lá na frente, tem um Peugeot, tem um Matigo. Então você vê que tem aqui um Creta, tem um Fusca, tem um Etios lá na frente, você tem vários carros, uma Hyundai, uma Tucson aqui também. Então eu gostaria de te convidar para você conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso atendimento, conhecer os nossos serviços, alinhamento e balançamento também, que temos um excelente profissional que acabou de passar aqui, o Cláudio, e uma sala de espera, um cafezinho e um atendimento fantástico por uma profissional feminina aqui, que é a Ângela, né? Você que é mulher, você que tem aí seu carro, pode vir aqui na oficina, que aqui é uma oficina de respeito e uma oficina de qualidade. E a Ângela tem muito conhecimento do mercado automotivo para passar informação com credibilidade, informação seguro para você, motorista, mulher ou motorista aí, pai de família. Estamos aqui para te atender e fazer o melhor para vocês. Vem para cá, tá? Esse endereço está vindo da JKM21 ou na rua Fernando de Noronha, número 21 também estamos à disposição. Tá bom? Um abraço a todos, um excelente dia e conta com a gente quando você estiver com o seu probleminha no carro, quiser tirar uma dúvida, liga para nós, a gente está aqui para trazer a solução.